Eu ontem fui do ruído todo encolhido Agarrando os quatro travesseiros Chorando bem baixinho, bem baixinho, baby Pra nem eu, nem Deus ouvir Fazendo festinha em mede, com um neném até dormir Sonhei que eu caía do vigésimo andar, que não morria Ganhava três milhões e meio de dólares Na loteria E você me dizia, com a voz terna, cheia de malícia Que me queria pra toda a vida Mal acordei, já dei de cara, com a tua cara no porta-retrato Não sei porque que de manhã, toda manhã parece um parto Quem sabe depois de um tapa Eu hoje vou matar essa charada Se todo alguém que eu amo, é como amar a luz necessível É que eu não amo ninguém Ninguém Eu não amo ninguém Parece incrível Eu não amo ninguém É só amor Eu não amo ninguém Eu não amo ninguém Eu não amo ninguém Parece incrível Eu não amo ninguém Parece incrível Eu não amo ninguém 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 Obrigado.